Estive aqui negociações com o Sr. Mestre de Cerimónias para conseguir ter direito a um minuto ou dois de palavras. Não querendo tomar o lugar, nem longe, nem perto dos seus ministros, só gostaria de dizer, fazer um encerramento muito breve. Não é um encerramento, mas conclusões dos trabalhos com os encerramentos estão a cargo das figuras e dos representantes do Estado Cabo Verdeano. Só para dizer o seguinte, que a nossa organização muito agradece ao Governo de Cabo Verde o desafio que aceitou para lançarmos esta primeira conferência, que esta primeira conferência procurou reunir e apresentar e expor atores de três ramos diferentes do poder. O poder legislativo, que aqui estiveram representados e que é aquele que desenha, fabrica e idealiza as leis que depois são aplicadas aos cidadãos e à boa regulação da sociedade. O poder executivo, que também esteve aqui representado por diversos atores, que é aquele que executa, que é aquele que implementa as políticas e é aquele que faz a alocação dos recursos e determina, por assim dizer, boa parte da nossa vida, do nosso cotidiano e finalmente o poder judicial ou judiciário. E é importante perceber para nós, e este momento agora aqui com os senhores juízes e os seus magistrados, foi um momento muito importante, porque, como disseram e bem, não basta só aplicar a lei, é preciso saber aplicar a lei com proporcionalidade, com razoabilidade e atendendo aos valores da dignidade humana e ao respeito pela pessoa. É preciso, se calhar, que os próprios juízes consigam se despir, de certa forma, dos preconceitos que muitas vezes têm e que não nos permitem tomar as decisões mais informadas. Por falar em tomar decisões informadas, é um pouco isso que esta conferência também quer trabalhar, ou gostaria de ter trabalhado, e que se julgo que irá continuar a trabalhar nos próximos eventos. Fala-se muito hoje em dia, em algumas partes do mundo, de evidence-based, da política baseada em evidências, de política que se baseia no conhecimento científico, na informação, na racionalidade. É verdade que isto é muito importante, o professor Henrique de Pagos ainda hoje falava no recato das universidades e no sossego de espírito que a universidade traz ao pensador e a obrigação que o pensador tem, de certa forma, desafiar as próprias políticas públicas, mas para todos os efeitos não nos podemos esquecer de uma coisa. Por um lado temos o evidence-based, temos o conhecimento que foi acumulado, mas por outro lado temos aqueles que têm que aplicar esse mesmo conhecimento, ou temos aqueles que têm o poder para desenhar e implementar leis. E é esse poder, são esses atores que nós deveríamos tomar muito em consideração, e é perante eles, perante o seu quadro racional, o seu quadro moral, o seu quadro de valores, o seu próprio quase quadro, diria eu, de juízos de valor e de preconceitos, que nós deveremos dirigirmos muitas das vezes quando reorganizamos este tipo de conferências. Falar sobre políticas, drogas, é sempre falar sobre poder, e não nos podemos esquecer disto. E falar sobre poder pode ser, falar sobre um poder que é marginalizador, pode ser um poder que pode excluir cidadãos e sujeitos da centralidade da cidade, que pode excluir as pessoas e mandá-los para as margens da cidade, ou então pode ser um poder positivo, pode ser um poder integrador, pode ser um poder que promove políticas de inclusão, pode ser um poder que se baseando-se em algumas evidências científicas, mas também tomando a razoabilidade, tomando a sensatez como um critério importante e a promoção do bem-estar dos sujeitos, possa precisamente fazer isto, possa trazer muitos dos que estão excluídos da sociedade novamente para o centro da cidade. E é essa procura de centralidade que esta conferência quis trabalhar. E é interessante falar aqui de centralidade, porque para todos os efeitos, países como Cabo Verde, os países palopos são normalmente países atirados também para as margens das decisões de organismos internacionais. E essa marginalidade que muitos países africanos sofrem, ou que muitos países africanos vivenciam, é uma marginalidade também que tem de ser ultrapassada pelos próprios governos. O desafio que nós fazemos aqui, enquanto uma entidade da sociedade civil, enquanto uma entidade que é europeia para todos os efeitos, o desafio que nós fazemos maiormente ao Governo de Cabo Verde, representado aqui pelo seu Ministro da Justiça, é que precisamente consiga levantar a sua voz e consiga, de certa forma, trazer a voz africana, a voz dos países de língua portuguesa, para organismos internacionais como o das Nações Unidas. E consiga trazer de uma forma consertada, com as políticas mais avançadas, consideradas mais progressistas e, sobretudo, mais humanistas. Nós, se quisermos organizar esta conferência aqui em Cabo Verde, e fizemos esta proposta ao Sr. Ministro da Justiça e à Dra. Fernanda Marques, porque sabíamos que este é um Governo, como os outros Governos do Palopio, eu sei, mas que este é um Governo que já se encontra bastante aberto e bastante disponível para discutir estas temáticas. Falar sobre marginalidade, falar sobre os contextos africanos, falar sobre o local, é, ao mesmo tempo, ou pode ser, ao mesmo tempo, redutor. Não nos podemos esquecer de uma coisa. Nunca, mas nunca mesmo, pelo menos para mim, enquanto cidadão, podemos deixar que a cultura local, que a questão contextual, que os condicionalismos colocados pelo contexto possam se sobrepor a valores que são universais, que se possam sobrepor aos direitos humanos. E não há nada que seja mais importante para qualquer um de nós do que a dignidade humana. E nós devemos lutar por essa dignidade humana, e é esse apelo que eu deixo aqui a todos vós. E queria muito agradecer toda a presença, a presença de todos vós, o vosso trabalho, os vossos discursos, que mesmo por vezes sendo dispares, ou aparentemente criando alguma incoerência ou desarticulação no sentido, ou para o sentido total da conferência, não deixam de refletir uma coisa. Não deixam de refletir o quanto nós ainda somos muito incapazes na gestão de um fenómeno como o das drogas. O quanto muitas vezes nos centramos na substância, nos centramos no ato da repressão, nos centramos até às vezes na investigação, mas tendemos a esquecer as pessoas. Tendemos a esquecer o elemento central de toda e qualquer política, que são os cidadãos, a comunidade e a sociedade. Muito obrigado e espero muito em breve encontrá-los novamente num outro país de Spalop. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.